E eu quero falar uma coisa aqui pra vocês hoje. Hoje a gente tá recebendo aqui a doutora Adriana Carvalho, advogada, né? Vocês já conhecem essa figura marcante aqui da nossa capital por ser uma profissional excelente e principalmente ser uma pessoa do coração gigante, gigante. E hoje ela tá completando mais um ano de vida, né? E eu quero parabenizar ela aqui ao vivo e dizer que ela é uma pessoa muito especial pra mim, pra minha família, na qual a gente criou, assim, um amor realmente, eu acredito, tenho certeza que é recíproco, não só pela profissional, mas pela pessoa Adriana Carvalho, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem um coração muito bondoso e uma pessoa super competente, que eu tenho realmente um carinho muito grande, meus parabéns. Obrigada, estou muito feliz de poder compartilhar e tomar esse café da manhã hoje junto com a senhora. Ai, meu filho, muito obrigada, minha flor, você é minha boneca. Eu amo de verdade. Você sabe disso, que eu também a amo muito, viu? Tá aí, hoje ela tá fazendo mais uma primavera, a Rosa de Saron. Se eu soubesse, eu tinha trazido aqui pra ela aqui. A gente já já vai cantar parabéns porque hoje tem bolo aqui no programa, viu? Oba! Mas hoje a gente vai falar, a gente tá nessa semana do mês das mulheres, na verdade, dia das mães, mês das mulheres. O mês de maio é um mês que representa muito as mulheres, é mês da noiva, mês do dia das mães, né? E a gente vai trazer hoje um assunto que é pensão alimentícia, que você aí de casa pediu pra gente falar aqui, né? E sempre quando a gente traz um assunto é porque tá alguém passando uma coisa ou outra e a gente acaba com uns esclarecimentos, né? E a gente gosta de trazer algo assim bem mais leve pra você de casa. Você certamente já ouviu falar sobre pensão, né? Mas sabe como é que ela funciona? Como é que faz pra você ter? A pensão alimentícia, gente, é um dos assuntos mais comuns no direito da família e um dos que mais gera dúvida entre as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de pedido. E pra envolver leis parece difícil compreender, né? Na verdade, realmente, às vezes a gente fica totalmente perdida. Mas também com a linguagem mais simplificada a gente consegue desmistificar aí algumas dúvidas de você aí de casa também que tá participando. E aí hoje a gente tá com a doutora Adriana Carvalho, especialista, e a gente vai conversar sobre esse tema e ajudar muitas pessoas aí. Bora lá, doutora? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos. E vamos lá à missão dada, né? Falar sobre pensão alimentícia. Alimentícia. Gente, primeiro a gente precisa saber que pensão alimentícia pode ser pedida, é um benefício que é pedido entre os parentes, entre os familiares. Então muita gente, Stephanie, em casa pode até pensar, ah, pensão alimentícia é só os filhos que pedem para os pais? Não. Existem pais que pedem para os filhos. Ah, é? Existem filhos, netos que pedem para os avós, existe irmão que pede para o outro irmão, existe o sobrinho que pede para o tio. Então a pensão alimentícia, ela é destinada àquele que não tem condições de prover sua própria manutenção e ela é paga por alguém que vai arcar com as despesas necessárias para que aquela pessoa que vai receber os alimentos, a gente chama de alimentos, mas é bom que fique claro. Não se trata apenas da comida em si, né? Tem muitos pais que, como a gente sabe, que a maioria são mulheres que procuram o judiciário em busca de pensão alimentícia, cujos pais não estão oferecendo, né? Algo que deveria ser voluntário, algo que deveria ser entendido como obrigação natural dos pais, arcar com as necessidades dos seus próprios filhos, mas infelizmente a gente sabe que a maioria são mulheres que vão atrás de pensão alimentícia, Stephanie. Mas não que homens também possam pedir pensão alimentícia para os filhos dele, para a mulher. Ih, menina, tá bem complexo, né? Pode ser, pode ser, como eu falei, pais, avós, tios, afilhados, enfim, se você tiver um grau de parentesco com alguém e tiver precisando de alimentos, não tem condição de se manter, você pode pedir. Bom, então assim, a maioria são mulheres que vão atrás desse direito, sabendo que, como é que funciona essa história da pensão? Porque existe uma lenda urbana que diz que, ah, é no mínimo 30%, mas não é assim que funciona esse tempo. E como é, doutor? Eu acho que isso é uma das maiores dúvidas das pessoas que vão atrás de requerer a pensão alimentícia, né? Muita gente me pergunta, doutora, eu tenho que pagar quanto? Muitos homens que me procuram, doutora, eu tenho que pagar quanto? É 30% de um salário mínimo, gente? A pensão alimentícia, ela é calculada com base nas necessidades do alimentado. Não é quanto a pessoa ganha, doutora? Não necessariamente, Stephanie. Ah, sim. Não necessariamente. A pensão alimentícia, ela, pra cada caso, o juiz, o Ministério Público, trará um cálculo específico. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, pra cada situação, recentemente, Stefânia, vamos dar um exemplo. Recentemente, vocês viram nas redes sociais aí, uma certa moça reclamando que ganhava 15 mil de pensão alimentícia e que tava muito pouco, vocês não viram, não, a repercussão que deu isso. 15 mil, 15 mil. 15 mil, e ela disse que tava muito pouco. Por quê? Porque o pai do filho dela tinha um padrão de vida muito maior e a criança não tinha nenhum ano de vida ainda. Porre, pio. E 15 mil tava pouco, né? Então, assim, ela foi bastante criticada por conta disso. Mas aí... Mas isso não tem nada a ver, né, doutora Adriana? Vamos ao caso concreto, já que eu peguei, citei esse caso, vamos ao caso concreto. Bom, se a criança é filho de um, no caso, ele é um artista. Sim. Um artista que fatura muito dinheiro em tese, porque pra pagar 15 mil por mês deve ganhar, né? Muito dinheiro. E aí, o que que caracteriza o valor desta pensão? O que caracteriza são as necessidades da criança e o padrão de vida que essa criança, que os pais têm que manter. Porque, no caso, eles viviam junto, tiveram um filho e ela tinha um padrão de vida junto com aquele homem. Então, o filho dela tem que, em tese, ter o mesmo padrão de vida que o pai tinha. Entendeu? Entendi. Por isso que, muitas vezes, quando aquele cidadão que trabalha apenas recebendo um salário mínimo e aí ele se divorcia, ele vai pagar, às vezes, na proporção da sua remuneração. Isso leva-se em consideração. Mas é ponderado os seguintes critérios. Por isso, necessidade, possibilidade, necessidade de quem vai receber, possibilidade de quem vai pagar e a proporcionalidade, Stefânia. Ah. Por quê? Porque se eu sou filho de alguém muito importante que ganha muito dinheiro, então eu preciso manter o padrão de vida que os meus pais têm. Olha só. Agora, se o meu pai conseguir provar que eu já tenho, que a minha... Porque a gente tem que entender que pensão alimentícia, Stefânia, não é pra sustentar alguém. A pensão alimentícia é obrigação dos pais. Doutora Adriana, mas quando o pai... A gente já tá aqui cheia de perguntas, gente. Você pode mandar pergunta no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, tá? Já já eu vou responder aqui a pergunta... Falar com a doutora a pergunta da Ítala. Mas quando o pai não tem como provar, na verdade ele é autônomo, mas a pessoa sabe que ele ganha. Sim. E aí a pessoa chega lá e diz, não, mas eu não tenho, eu não tenho aqui como provar. Ah, não tem, Stefânia. Só que ele vive, só que ele tá comendo, só que ele tá se locomovendo, tá se vestindo. Então essa obrigação, essa excusa de dizer assim, ah, eu tô desempregado. Não, justifica, querido. Se o desempregado no momento provar que não tem condições, infelizmente vai passar para o parente mais próximo. No caso seriam os avós. Hum, entendi. Certo? Mas essa história de, ah, eu sou autônomo, eu não tenho renda fixa, eu não tenho como comprovar. Isso não é excusa pra você se livrar da pensão alimentícia. O juiz vai arbitrar dentro do caso concreto a sua condição de pagar a pensão alimentícia. Até porque você está vivendo. Pois é, é pai, ó. Então seu filho também precisa viver. Oi, bom dia, me chamo Ítalo, eu moro no litoral do Piauí. Tudo bom? Tudo bom, minha querida? Bom, eu sou mãe de gêmeos e há oito anos estou correndo atrás da pensão alimentícia. Mas o pai deles no momento mora no Rio. Mas o pai dele, no caso, o avô dos gêmeos mora no Ceará. Já dei endereço de todos, inclusive o do pai dos gêmeos. Mas até agora nada. Minha preocupação é nunca ser resolvido. O que eu devo fazer? Infelizmente, quando a gente precisa, nesses casos do judiciário, ainda mais o pai morando noutra comarca, aí realmente dá uma certa dificuldade. Porque ele vai ter que ser intimado via carta precatória. E, de fato, fica muito mais difícil, a não ser que você também contratasse um advogado lá que pudesse agilizar, pudesse fazer com que as coisas andassem de maneira mais acelerada. Mas, vamos lá, que dica prática eu daria pra essa senhora? Bom, se ela souber o lugar onde ele trabalha, ela pode pegar a decisão daqui, se ela mora em Parnaíba, né? Vai no Parnaíba. Bom dia, pessoal de Parnaíba, tudo bom? Então, você pode, tendo o endereço do trabalho dele, o juiz dá aquela decisão aqui e você pode enviar, aliás, o judiciário vai enviar diretamente para o trabalho dele e vai ser descontado na folha de pagamento percentual que o juiz designou, certo? Então, assim, quando... Tipo, proporcional, né? Sim, quando a pessoa, Estefânia, tem uma renda fixa, que ela tem um emprego fixo, o trabalho da mãe que vai atrás da pensão, ela é menor. Por quê? Porque o juiz já manda o ofício para a empresa e a empresa já retira. Assim acontece com o caso do pai servidor público, do militar. Esses que têm um serviço certo, fixo, é mais fácil. Agora, esses que têm um serviço, como você falou, é autônomo, eles não se esquivam de pagar. No judiciário ele vai pagar, mas dá um pouco mais de trabalho. Entendi, tá vendo aí, né? Mas paga. Paga. Doutora, faz um ano e cinco meses que coloquei o meu ex na justiça para pagar a pensão do meu filho. Eu acho que ela está aqui retificando, tá bom. E ele não compareceu. Ela terminou aqui. Ele não compareceu na audiência. Ele não compareceu na audiência. Não, isso também não vai impedir dele ser condenado a pagar, mesmo ele não comparecendo. Era a obrigação dele comparecer para apresentar a defesa dele. E neste caso, ela tem que se desdobrar para descobrir o endereço dele, para ele ser intimado e ela começar a execução para buscar uma prisão civil por débito dos alimentos. Aí vai ser preso. Aí vai ser preso e agora é reclusão, Estetânia. É reclusão. É reclusão, ou seja, eu não respondo em regime aberto. Não, é fechado, é trancado. Obviamente que não são com aqueles criminosos perigosos. Aí a pessoa pensa assim, ah, porque eu for preso, vou me livrar da dívida. Não. Não, você é preso, a dívida vai continuar, mas só que você vai ter que sair com 90 dias. Mesmo que pague ou que não pague, vai sair. Mas ela pode executar de novo e você ficar nessa, de indo e vindo ao sistema prisional. Olha, olha. Se não pagar. Tá vendo aí, ó. Doutora, e quando o meu ex-marido já tá trabalhando e não aumenta a pensão? Ele só me dá 100 reais pro meu filho. Aí ela entra com a ação revisional de alimentos pra majorar. Porque ele dava 100 porque ele não tinha um emprego fixo, é isso? Não. Não, não. Não tem nada a ver, né? Não, não. Não tem nada a ver, não. Olha, quando é que eu posso... A ação de alimentos, ela é uma ação, Stefania, que ela fica todo tempo aberta. Se a condição do pai melhora, o que é que eu vejo? Eu tô usando o pai, gente. Mas pode ser mãe, tá, Stefania? Pode ser avô, pode ser sobrinho. Ah, porque... Geralmente, são os pais, né? Os pais. Mas o que que acontece? Se esse pai que você tá falando teve um plus na remuneração, teve um acréscimo, teve um aumento, você pode fazer uma ação revisional destes alimentos pedindo aumento proporcional pra você. Ela pode fazer isso, mas ela também tem que provar que existe alteração na necessidade do menor. Tá vendo aí, né? Ó, a gente tem uma pergunta aqui do Tiago, ele tá perguntando, você já até pontuou sobre isso. Bom dia, doutora Adriana. Os pais podem cobrar alimentos dos filhos? Sim, podem. Imagine que aqueles pais se desdobraram a vida toda pra dar o melhor para os filhos, mas chegou num nível em que veio doença, veio dificuldade financeira. Esses pais ficaram numa situação de penúria. E os filhos, em compensação, estão muito bem de vida, graças a Deus. Esses pais podem acionar a justiça pra receber pensão alimentícia dos filhos. Perfeitamente possível. Ah, mas eu só posso dar tanto, pois aciono outro filho. Ah, mas eu também só posso dar tanto, pois aciono outro. Entendeu? A mesma coisa, Stefânia. Eu tenho um filho de alguém que não tem uma renda fixa. Aí ele diz, ah, eu só posso dar 100 reais por mês. Ele diz, é, mas a necessidade do seu filho é 500. Então eu vou acionar, chama o seu avô, chama o avô. O avô vai, ah, mas eu só posso tanto. O avô vai cooperar com tanto. Porra, agora chama o tio. O tio vai cooperar com tanto. E é desse jeito? Pode, pode, Stefânia. Ih, Maria, não sabia não também. Pois pode. Olha, mas ele tem que cumprir com o acordo ali, o que for pra... Sim, a obrigação de cada um vai, na proporção daquilo que você pode pagar. E por que que de fato isso não acontece, doutora Adriana? Porque as pessoas, eu posso ser sincera? Pode, porque as pessoas são irresponsáveis. É, né? Às vezes a gente acha assim, poxa, mas acionar os avós, poxa, os pobres dos avós... Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Gente, mas a lei, ela está priorizando o cuidado do menor, da criança e do adolescente. A lei, ela está olhando para a necessidade do adolescente, da criança e do adolescente. Ela realmente, a gente fica meio consternado de ver que os avós já trabalharam a vida toda, agora tem aquela aposentadoria e vai ter que arcar com a despesa de um filho irresponsável, de uma filha irresponsável, que pôs um filho no mundo e não está dando o devido cuidado. Mas infelizmente a atenção se volta para a criança, não necessariamente para os idosos, né? Está vendo aí, né? A gente tem ainda muita pergunta aqui. O cuidado é com a criança. O cuidado é com a criança, né? Olha, doutora, bom dia. Também sou mãe de gêmeos, ela ganha 300 reais. Já pedi para ele aumentar, mas nunca aumentou. Não é questão dela pedir, né, doutora? É a Ana que está perguntando. Ela pode sim pedir, Stefania. Se ela aprovar... Eu não acredito, eu acho que ela pediu para ele, né? É, se ela pediu para ele. E ele não aumentou. Outra coisa que eu acho super importante aproveitar, que tem muita gente perguntando, nunca faça... Você vai se separar, você é casada, aí você vai se divorciar, ótimo. Pelo menos no judiciário vai ficar acertado. Pensão, guarda, partilha e tudo mais, né? Agora, se você é só convivente, Stefania, você se separa. E aí o cara diz assim, ó, não se preocupe não, que todo mês eu vou dar 300 reais. Não aceite isso de boca, tá? Não aceite isso de boca. Tudo bem, ele vai fazer, pois você reduza isso a termo, ou seja, passa para o judiciário apenas homologar. Homologar por quê? Porque homologando você tem um título, você tem um título que você pode executar. E se a pessoa falou só por boca, você não tem como provar a partir de quando ele está inadimplente para você acionar o judiciário para prisão. Caso não pague, né? Prende, 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 prende. E outra dúvida, Stefania, antes que eu me esqueça, muita gente pergunta, doutora, até que idade eu vou pagar a pensão? Ah, sim, até que idade? Gente, a idade, em regra, é até 18 anos. Porém, se o adolescente, o jovem, ele faz um curso técnico, ele está se preparando para o vestibular, está fazendo pré-vestibular e ele faz faculdade, vai até os 24 anos, Stefania. Porém... Tem que comprovar, né? É, tem que comprovar. E porém, tem um detalhe também, a pensão alimentícia, agora para os pais que pagam e os filhos já estão adultos, trabalhando, tendo sua renda. Ou então, a mocinha recebia a pensão do pai, está na faculdade, mas ela está vivendo estavelmente com o homem, casou, casou, o pai, ó, não corta automaticamente, o pai vai ter que entrar com a ação de exoneração de pessoa alimentícia, tá? Não pense que porque sua filha se juntou, casou no civil, automaticamente vai ser cortadão. É você que tem que ir ao judiciário pedir exoneração dos alimentos, tá? Então, a filha casou, o filho casou, arranjou o emprego... Do homem é diferente da mulher? Dá a... Não, é a mesma idade. É a mesma idade, né, doutora? É a mesma idade. Ó, doutora, mais perguntas. Doutora, eu recebo 200 reais de pensão, sendo que eu gasto o triplo com a minha filha de transporte escolar, 160, remédio que custa 119, e mais alimentação e o pai só dá 200 reais. Amiga, se o pai não tem condição de dar mais, você tem que, a sua prova na justiça que você tem todas essas despesas que não podem ficar sem ser atendidas as necessidades da sua filha e repasse para o próximo parente, pode ser os avós, entendeu? Entendi. Se ele só pode isso, você repassa para o outro. Para o outro. O pai da minha filha se mudou para outro estado, me diga como eu faço agora, doutora. Eu já fui na Defensoria Pública, mas até agora nada. Entreguei o CPF dele para ver se eles conseguem localizar em nada. O que fazer diante disso? Mas infelizmente, infelizmente, é você que vai ter que localizá-lo, viu? Infelizmente. Você tem que levar as informações dele ao Judiciário, à Defensoria Pública, viu? Bom dia, doutora. A pensão do meu filho foi determinada em um valor em 2019. Nunca obteve aumento de acordo com o salário dele anual. Já fui na empresa que trabalha, mas também não levaram em conta os argumentos que eu devo. Os argumentos. O que devo fazer? Ele tem outro filho, usa isso como argumento para aumentar a pensão. Diz que só o valor que a juíza determinou e pronto. Já foi na Defensoria também. Você precisa provar que a necessidade do seu filho aumentou, já que você está dizendo que ele aumentou o salário dele. E detalhe, o Judiciário não tem como, meu salário aumentou, imediatamente vai haver o aumento. Não, pessoal. Somos nós, os interessados, que faz, que levam ao Poder Judiciário essas informações. Então, se você nunca entrar com a revisional, pode ter certeza que daqui a 500 anos vai estar do mesmo jeito. Bora lá para mais uma pergunta. Bom dia, doutora. Minha sobrinha de 6 anos é órfão da mãe. Quais as medidas para conseguir a pensão do pai? Se ela é órfão da mãe, ela tem todos os direitos do pai, inclusive pensão por morte, alimentos. Ela tem todos os direitos. Você precisa fazer o que deve ser feito. O que é? Localizar o pai, acioná-lo judicialmente, seja por meio de advogado, seja por meio de defensor. Se ela é menor de idade, ela jamais pode, você não pode jamais deixar o direito dela passar. É obrigação da família cuidar da criança e ir atrás dos direitos dela. Tá vendo aí? Coloquei meu ex na justiça e o juiz deu uma ordem provisória de até o dia 7 do 6. A quem está pagando, e quem está pagando é a mãe dele, sendo que ele trabalha e vai usar isso no dia da conciliação. E a mãe pagando? É, a mãe dele pagando, né? É lamentável, mas primeiro tem que ser acionado ele. Ele. Tem que esgotar todos os meios de atingir ele. Se ele não puder, aí sim aciona os avós. Gente, é impressionante quando a doutora vem aqui. É sempre muitas perguntas. Eu espero ter ajudado muitas pessoas aí em casa. Mas se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, entre em contato com a doutora Adriana pelo Instagram. Ou procura um advogado da sua confiança. Sim, ou a defessoria pública também. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Volta pra cá mais vezes, junto com a gente. Volta sim, que é muito bom.